Ansioso por essas ultimas aulinhas Olha, tem bastante coisa para te contar, mas são coisas interessantes aí Muitos vão poder entender um pouco melhor o funcionamento do próprio olho e a correção de algum tipo de anomalia no olho que tenha E vai ser divertido, a gente vai começar a usar os conhecimentos sobre lentes, sobre refração que nós aprendemos para realmente resolver alguns problemas No finalzinho da última aula eu dei uma palhinha de miopia, só dei uma noçãozinha de miopia Mas o mais importante para tu poder entender, sem ter que decorar, porque decorando também dá Mas para que tu possa entender com um prazo de validade um pouco maior Seria tu entender que essa estrutura do olho, o cristalino, a lente mágica multifocal automática tendendo o olho Claro que é o cérebro que controla a posição dela, mas é um sistema autônomo Por que usar uma lente para ajudar a fazer o trabalho que ele não está fazendo direito? E aí? Qual é a diferença do cristalino quando eu estou olhando de perto e quando eu estou olhando para longe? Faz com a mãozinha, deixa eu ver se você entendeu Olhando de perto, e agora? Ah, entendeu Tomara que todos tenham entendido Porque o negócio é o seguinte, quando eu olho de perto Primeiro, onde é que os raios de luz tem que se encontrar para a imagem ficar focalizada? Parabéns! Lá naquela camada especializada lá atrás, né? Certo? Bem sanguinolenta essa camada, bem cheia de ligações ali Ontem, enquanto eu digitava uma coisinha, o Aulão, acho que a UFSC Tem aqueles programas, né? Em agências médicas Eu estava vendo lá um programa, um cara estava sendo operado Tinha um verme de mosca comendo a retina dele Certo? É, ele estava... Perdeu a visão, acordou sem visão E a mãe, o guri, era meio... Não sei, vai para a escola, guri Aí no meio do caminho ele, não, realmente eu estou sem visão Meu Deus do céu, deu merda, vou voltar para casa Aí na hora ele estava chorando que nem queria essa pequena manhã A coisa está feia Levou no médico, o cara, putz, cara Optometrista lá, mediu Foi olhar o olho do cara, viu que estava tudo cheio de sangue E cheio de caminho Na retina do cara, caminho branco, maluco Levou no especialista, o cara na hora viu que era mosca Mosca, botou o bichinho ali Conhece? Berme, a galera chama de Berme Estava comendo a retina do cara, o bicho teve que operar o olho E conseguiu salvar o olho, por incrível que pareça Em alguns casos, né? O bicho já comeu umas partes muito importantes do olho E já não dava mais para salvar o olho do cara Procura, né? Fica tranquilo, fica tranquilo, não vai acontecer contigo Agora ó Para que os raios Se encontrem bem na Na retina O cristalino é que tem que fazer esse papel de foco aí Ele é que tem que fazer isso acontecer Quando eu olho de longe Os raios que penetram nessa pequena abertura Que é a pupila Certo? Eles já estão praticamente Paralelos Porque pensa bem, cara Certo, um objeto Os raios que penetram na minha pupila são mais divergentes Do que os raios que penetram na minha pupila quando eu olho de longe Isso é um fenômeno geométrico E eu demorei a entender E nenhum professor me contou isso Foi lendo os livros Eu não entendia por que a correção da miopia era aquela Por que que o miopia ao ter globo ocular alongado Tinha dificuldade de ver de longe E não de perto Eu não entendia isso Só que aí um dia eu me toquei Porra, é óbvio Se de um objeto saem infinitos raios de luz Infinitos Só estou desenhando Poucos aqui para não infartar Quando eu olho de longe Os raios que penetram na minha pupila Vem daquele objeto Eles tem que estar vindo de uma mesma regiãozinha Enquanto quando eu olho de perto É possível que raios divergentes tenham penetrado na minha pupila Outra A diferença angular entre esses raios paralelos e divergentes é mínima Raios divergentes que penetram no meu olho tem que estar abrindo só um pouquinho Porque se abriu demais até chegar na pupila Já não entra na pupila Já vai na parte superior e inferior do olho E já não penetra no olho Então olha que interessante É fundamental para o entendimento da matéria Saber que ao olhar de longe Os raios que penetram no olho Estão praticamente Claro Ao olhar um objeto próximo do meu corpo É provável que alguns daqueles raios que penetram no meu olho Estejam se afastando levemente Ou seja Ao olhar de longe O cristalino tem pouco trabalho para convergir os raios Por isso que ele não precisa ficar super convergente Ele pode ficar quase esticadão Se eu olho de perto Esses raios que penetram no meu olho estão se afastando Para eles convergirem a ponto de se encontrar O cristalino tem mais trabalho E tem que se curvar bastante Tranquilo até aqui? Aliás né Peraí 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 Altura da imagem Pra cima Pra baixo Posição da imagem Posição do objeto Real Mais Virtual Virtual é prolongamento né Lembra? Prolongamento de raios Ampliação Ampliação Quero mais Aumento Li Quero mais Aumento Transversal Três sinônimos Eu digo os três cara Porque num vestibular Não adianta eu ficar falando Ampliação, ampliação, ampliação Chega no teu vestibular Calcule o aumento transversal Porra que merda é essa? Nunca vi na minha vida Tem que saber os três sinônimos Não precisa decorar Mas ler e reconhecer Putz tá falando do A O A galerinha Vai depender do sinal dele Do sinal do I e do O né Se tiverem o mesmo sinal fica positivo Se tiverem sinais opostos Ou seja O A negativo indica que a imagem É invertida na verdade né Porque o O pra gente Que é o objeto A gente sempre considera ele positivo É muito raro É uma situação muito rara A gente ter um objeto negativo Só quando a gente tem por exemplo Duas lentes Uma lente produz uma imagem E essa imagem vai ser objeto Uma próxima lente Se essa imagem tiver de cabeça pra baixo né A gente pode considerar então Que o objeto está de cabeça pra baixo Sem problema nenhum Raríssimo Distância focal Espelho côncavo Distância focal Positiva ou negativa? Positiva e o convexo Negativa lentes E agora as lentes Considerando que as lentes São de vidro Estão imersas no ar Quais tem foco positivo Quais tem foco negativo? Quais tem foco negativo? As que tem foco negativo Se comporta que nem espelho convexo Portos finos Convergentes Que nem gente fina Aproximam os raios de luz Qual é o espelho que aproxima os raios de luz? O côncavo O côncavo A luz bate e vai pro foco Aproxima Se eu quiser botar fogo em alguma coisa Eu vou ter que usar um espelho negativo Côncavo ou convexo? Côncavo Porque aproxima os raios de luz Tu pega a luz solar Bota o espelho côncavo No foco desse espelho Tu bota um pouquinho de palha seca É só esperar Vai pegar fogo Certo? Se eu quiser fazer fogo usando uma lente Bordos finos ou bordos grossos essas lentes? Bordos finos porque são as convergentes Tudo bem pra vocês? Espelhos côncavos e lentes convergentes tem foco? Positivo Espelhos convexos e lentes tem foco? Beleza, dá pra usar a equação dos pontos conjugados de Gauss É o nome dessa equação É a equação dos pontos conjugados de Gauss Legal Essas lentes Essas equações servem tanto pra lentes quanto pra espelhos esféricos Tudo bem? Até pra espelhos planos servem Isso aqui é inútil No caso do espelho plano Aliás, alguém poderia me lembrar quais são as características Da imagem gerada por um espelho plano? Virtual, parabéns Igual em tamanho Direito Tu te vê direito de cabeça pra cima Mas o amigo fez assim O que quer dizer com isso? Reversa Parabéns Não custa lembrar dessas características Ou seja, saber dessas características Para espelho plano Fica inútil fazer o cálculo Você já sabe as respostas Mas daí é também Índice De refração Absoluto Por que absoluto? Porque está comparando a velocidade da luz no Vácuo É isso Já o NAB Índice de refração relativo É isso aí E que lei é essa aqui? Segunda lei Segunda lei da re Fração Também chamada de lei Snell Descartes Não pode esquecer do cara O criador do plano cartesiano Galerinha A gente brinca de chamar essa lei E falar, cantar a lei Assim N de chegada Ceno de chegada Igual a N de saída Ceno de saída Quantas variáveis? Quatro variáveis Eu tenho que te entregar de mão beijada Três E aí é ter um pouco de domínio matemática básica aí Uma bela revisão, hein? Nome? Plano Convexa Convexa Não tá cavado Biconvexa Plano Côncava Bicôncava Bicôncava Então peraí Se essas tem sobrenome Convexa Côncavo Convexa Se essas tem o sobrenome Côncava Convexo Côncava Lembra da macete pra dar nome? Estamos bem encaminhados, hein? Ótima revisão Aliás Essa lente aqui Representada dessa maneira Representa uma lente Convergente ou divergente? Convergente Mesmo que seja a exceção de bordos grossos É convergente Só pra provocar Vamos supor que hoje a luz vem da direita pra esquerda Chega paralelo Sai pelo foco Então que foco é esse? Imagem Porque a luz que sai vai formar a? Ah, essa provocação aí É raro a gente fazer A gente geralmente quando vai estudar Estuda sempre do mesmo jeito pra não confundir o aluno Sempre da esquerda pra direita Mas vai que no teu vestibular O cara provocativamente já obriga Que a luz venha da direita pra esquerda, né? O cara não fritar o cérebro não custa Se esse é o foco imagem Esse aqui é o ponto Antiprincipal Foco Ponto de principal Objeto Se chega pelo foco Sai paralelo Atinge o centro óptico Sai pro mesmo ângulo Que significa passar Reto Chega pelo ponto de principal Sai pelo ponto de principal Essa lente Representa uma lente Diver Divergente Chega paralelo Só que olha só o foco Que eu vou ter que usar pra poder divergir Por isso que esse aqui é o foco Imagem Ponto de principal imagem Foco objeto Ponto de principal objeto É coisa, né cara? É muita coisa, né? Mas era aqui que eu queria chegar Batemos um papo legal A galera já tá começando a sacar Por que que quando eu olho de perto O cristalino faz assim Quando eu olho de longe Ele faz assado E agora estamos muito bem encaminhados Pra entender alguns defeitos Da visão humana Cuidado Eu vou bater papo Sobre os problemas da visão humana Que a física dá conta de resolver usando lente Esse é o objetivo Tu não vai sair daqui um técnico Que pode resolver Atender as pessoas Pra curar as pessoas Mas tu já vai ter noções ótimas De como usar um pouco de física básica Pra resolver um problema na vida da pessoa Acho que as estruturas da galera Tá conhecendo bem O que que é essa coisa aqui? O globo ocular Córnea Lembra? Transplante de córnea? Córnea Pupila Pupila Show de bola Olha só cara A córnea ela já é uma lente, né? Concorda comigo? Ela já é uma lente Ele borde os finos Ela já é um pouco convergente Então só da luz penetrar no olho Já há uma convergência da luz Ao passar pela córnea Aqui dentro tem uma substância Que a gente chama de humor vítreo Humor vítreo Ah, fica muito legal essa parte Que eu não mantei Aqui em volta, ó Em volta do olho Tem uma camadinha chamada humor aquoso É... Um liquidozinho já aberto Bem mais líquido, né? A parte de dentro é mais gelatinosa Humor vítreo Agora Humor aquoso ali então É um liquidozinho que tem em volta do olho Como eu te falei O olho de boi Ele é muito similar Ao olho humano E... Um dos caras que me ajudavam A fazer a experiência do olho de boi Lá no outro colégio Que eu lembra que eu falei Que eu trazia os olhos de boi e tal A galera fazia umas... Cortava o olho e tal E fazia umas brincadeirinhas Mas pra divertir, né? O cara não fica sabendo mais assim Sobre o olho Só que ao mexer no cristalino O cara nunca mais vai esquecendo a vida Do que é cristalino, entendeu? Essa é a diferença Mas... Teve um treinamento Que... Que... Um grupo de amigos fez Num outro colégio Pra poder fazer essa experiência Com os alunos Fizeram um treinamentozinho E tu imagina O professor de física adora Esse tipo de coisa, né cara? Então o cara vai Vamos fatiar o olho do boi Ele vai boca aberta Assim, ó E aí tinha um colega, cara Muito excitado com a experiência E aí um outro colega Um pouco atabalhadamente Foi cortar o olho do boi Só que o humor aquoso Espirrou na boca do professor Que estava assim, ó Imagina tu pegar um olho de boi congelado De manhã cedo Indo lá trabalhar e tal Aí um amigo teu vai cortar o olho de boi Espirra uma gosma marrom na tua boca Vinda do olho Cara, esquece, acabou Tiveram que marcar pra outro dia Experimento que tem neguinho Fazendo xixi no chão De tanto que ele ia da cara desse jeito O cara ficou cuspindo uns 3 dias Pra poder ter o gosto do olho do boi Ou seja, não se esqueça Ao alfaquear o olho de boi Muito cuidado Que ele espirra o humor aquoso Que é uma camadinha Que tem aqui antes do humor vítreo Cercando o olho Outra, se tu for num livro de biologia Tu vai estudar outras mil camadas ali Que poderia A camada mais reflexiva e tal Tem animais que tem uma camada aqui, né? Que recobre essa parte do olho Inclusive Que reflete a luz Que bateu na retina Não foi absorvida Bate nessa camada reflexiva E volta pra retina uma segunda vez São os animais que tem capacidade de ver A noite com mais facilidade, né? Então na biologia tu vai muito além aqui O nosso objetivo aqui O nosso objetivo aqui é saber que A córnea já é uma lente convergente Que a... É que controla a entrada de luz no olho, certo? E que o cristalino faz o foco ocorrer bem na... É na retina que ocorre a transformação dessa informação luminosa Pra informação elétrica Tem dois tipos de receptores na retina Os cones e os bastonetes Um deles é pra enxergar a cor O outro deles é pra enxergar a intensidade luminosa E aí essa informação vem pelo nervo óptico E vai para o córtex visual Onde a mágica acontece Onde tu enxerga a vida, né? Então bacana ver que o olho é só a câmera Mas o processador que faz tu enxergar realmente as coisas É o cérebro E ele tem papel fundamental naquilo que tu vê Teu cérebro Não sei se vocês já chegaram a ver na... Né? Dio, aquele programinha, né? Teste seu cérebro Tem um programinha que vale a pena ver Na internet tem isso, tu digita lá Teste seu cérebro Tem umas partes que... A gente já está na psicologia isso aí A psicologia estuda isso Mas é bizarro assim ó Tem umas imagens que tu olha pra ela E a imagem te faz acreditar que tem alguma coisa acontecendo ali Pô, tá se mexendo aquela merda Mas não tá É só uma alucinação do teu cérebro Porque teu cérebro foi moldado Pra enxergar o movimento em algumas situações Em que mesmo que não haja movimento Ele vai ser confundido Tô te falando isso porque nem tudo é o olho Boa parte da mágica ocorre no... Cérebro, certo? Por isso que tem aquelas brincadeirinhas Tem o... né? Algumas situações ali que tu é iludido pelo teu cérebro Né? O teu olho Não poderia estar vendo aquilo Mas teu cérebro faz te enxergar Bom... Ponto próximo e ponto remoto Quando o olho humano é emétrope O que significa emétrope mesmo? Que não tem problema Que é sadio, né? Que é redondinho, bonitinho, pá Ele tem o ponto próximo Que seria o ponto mais próximo que a pessoa pode enxergar A gente considera isso 25 centímetros E aí é óbvio O professor falou isso eu na hora, né? Sei lá, eu tinha uns 16 anos Falei, professor Tô enxergando a 15 Chato pra caramba, né? Aí ele... né? Isso enrolou um pouco Mas na verdade não tem que se enrolar Isso aí é só pra considerar Opa, acima de 25 já tem um pouquinho de Ou hipermetropia ou presbiopia Já vou te explicar o que são essas coisas Mas até 25 é considerado normal Então se tu lê com conforto A 25 centímetros do teu rosto Tá zerado Se tu é jovem Teu cristalino é super flexível Teus músculos ciliares estão bombando E aí tu vai lá e... Ah, tô enxergando bem A 10 centímetros Pode ser duas coisas Ou porque tu é jovem mesmo Tá tudo bombando no teu olho Cristalino super flexível E músculos ciliares bombados Ou talvez tenhas uma meio piorzinha O que pelo teu globo ocular ser maior, lembra? Aí tu tem mais tempo pra luz Ao entrar no olho convergir E aí então por isso que eu falei Que o miopia é o ninja De enxergar de perto Pode ser um sintoma de miopiazinha Se tu consegue enxergar muito de perto Beleza? Mas já vamos chegar lá 25 centímetros Saudável Ah, ó... O Fital, o negócio é o seguinte, cara Eu trabalho soldando peças numa linha de fábrica E aí essas peças ficam bem próximas de mim Ah, não, não Então pera aí Deu óculos pra trabalho Eu vou fazer eu enxergar 20 centímetros Ah, não Eu vou enxergar 15 Porque tu, porra Seu trabalho é foda Eu vou fazer um óculos pra tu enxergar bem a 15 Eu posso fazer isso Isso acontece Mas se tu vai no Fital, não Ver ou fazer um óculos pra perto Ele vai calcular o óculos pra que tu enxergue confortavelmente a... Que é o padrão internacional Tudo bem? Eu já vi o Fital que fala Eu não uso 25, cara Eu não perdoe, eu uso 20 É... Característica do cara Ele acha que de 5 centímetros não vai fazer diferença Ele acha que é melhor Já fazer o óculos pra 20 Ele faz Mas o clássico é isso aqui E aí tu via qual é o ponto remoto? O ponto mais distante que o olho humano consegue focalizar? Calma, cara Calma, não tô dizendo que tu tem olho de águia e consegue enxergar a florzinha lá na... Não Eu só tô querendo dizer que tu olha pra lua que tá longe pra cacete E tu olha lá e olha as manchas da lua A olho nu Tu olha pra Betelgeuse, uma estrela lá que tá não sei quantos anos ou distância E olha pra ela, nossa como brilha Bonita estrela, a olho nu Não quer dizer que tu tem zoom no infinito Só quer dizer que tu olha pra uma coisa que tá longe pra caramba Que a gente chama de infinito E consegue desfocalizar a coisa Focalizar, não dar zoom Tudo bem? Diferente de algumas águias que conseguem ver um ratinho a 4km Olha o ratinho, vou lá pegar Certo? Então ela já tem um olho especializado que dá zoom mesmo E ela focaliza o maldito rato a 4km Uma coisa assustadora Certo? O nosso olho ele é bom pra focalizar no infinito Não é zoom Beleza? Então olha lá pra uma montanha distante Vê que Pô, tá nevando lá, olha que maravilhoso Não quer dizer que tu vai enxergar o bichinho que está passeando na neve Beleza? Bom, agora que a gente tem mais uma revisadinha no olho Sabemos as estruturas principais Mas vamos começar a estudar as ametropias O que que seriam as ametropias? Os probleminhas, né? As ametropias E já que nós começamos com a miopia, voltemos a ela Qual era a causa da miopia mesmo? A causa, aí tem o sintoma depois Globo ocular, globo ocular alongado Alongado Quando eu faço desenho eu avacalho Mas é alongado milímetros São milímetros Certo? Eu estudei com uma menina, eu lembro No segundo ano Que ela tinha 16 graus de miopia É grave, gravíssimo Menina, gente boníssima Mas assim passava um trabalho danado O senhor tinha que imprimir prova especial, gigante Ela vinha com aquele óculos gigante Uma lente rígida no olho Que dava a perceber que ela estava com aquela lente no olho Era assustador E guerreira lá, batalhando, estudando Eu dei aula com outro guri Que a coisa era muito mais grave Deu problema com degeneração da retina Ele sentava na primeira carteira E para olhar para o quadro ele tinha uma lunetinha Ele fazia um puta de um esforço E aí ia lá e copiando Sabe? Guerreiro Estudando a noite Depois de trabalhar o dia todo Então O cara jovem Então as vezes a gente tem um probleminha Uma miopiazinha Coisinha Não é nada Tá enxergando, tá bem Agora Não estudarei problemas mais graves aqui Nós vamos estudar os clássicos A metropia Primeiro delas Vamos lá É a miopia Que eu estou falando Miopia Causa da miopia Globo ocular alongado Sintoma Sintoma Dificuldade Vai Para ver Isso Objetos Distantes E é lógico né cara Porque Se o cara que é miopia Tem o globo ocular um pouco mais atrás De onde deveria Se o cara tá olhando lá no infinito Mesmo com o cristalino esticadão Os raios que penetram no olho Acabam se encontrando aonde deveria estar a retina Mas lá não está a retina A retina tá mais atrás Ou seja Esses raios convergiram Demais Em função de o globo ocular ser muito longo Concordam? Porque olha só Essa distância toda Que ele tem para convergir É da última lente Até A retina Ele era para convergir Só essa distância aqui Mas como o cara tem miopia O globo ocular tá atrás Ou a retina tá atrás Passou do ponto Ele vai ver borradinho ó Os raios de luz se cruzaram Passou do ponto Era para se encostar bem na retina O que que eu faço? É simplesmente eu preciso dar uma afastadinha Nos raios de luz Por isso que antes da luz entrar no olho Eu uso uma lente Divergente Correção então Vamos lá Correção da miopia Lente Lentes divergentes Faz sentido gente? Faz sentido né? Para mim não fazia no dia Eu... Como assim? Por que o globo ocular alongado Faz o cara ter dificuldade para enxergar de longe? Eu demorei a... A conectar as coisas aí Mas depois de algumas leituras E pensar um pouquinho Não, não, faz todo sentido É óbvio Bonito mesmo é a correção cara A correção é que é bonita A correção da miopia Porque pensa bem Para corrigir então o problema do miopia Eu preciso fabricar uma lente Que faça ele enxergar Onde ele deveria enxergar as coisas Ou melhor Que faça iludir o olho dele Fazer a coisa aparecer Onde o olho dele não enxerga O miopia Se não tivesse miopia Ele poderia olhar bem para longe E mesmo assim Focalizar as coisas Não é isso? Mas ele vai no oftalmo e fala Doutor não, estou enxergando de longe direito Tá borrado? Meus amigos de cumprimento Eu não dou aí para isso E aí ele fala Não, não, vamos corrigir isso aí Primeira coisa que ele vai fazer Você que quer? Ele vai te botar longe lá da plaquinha Ou vai ficar longe aqui Vai te perguntar Estás vivendo? Estás enxergando bem? Não E ele vai se aproximando E agora? Não Aí doutor Pô, aí eu estou te vendo Ele vai medir essa distância Para a pessoa normal O cara poderia estar encostado Do outro lado da parede do consultório Ele enxergaria aí doutor Tudo bem? Conseguiria ler lá o nomezinho do doutor Na blusa Ele vai aproximando O cara que é miopia E marca essa distância Deveria ser bem grande, né? E não é para o miopia Então o miopia Ele não tem um ponto remoto infinito O miopia ele tem um ponto remoto Que dá um certo valor Vamos chamar de desão Desão é o ponto remoto do miopia O miopia deveria conseguir olhar algo bem distante E enxergar, não enxerga O médico mede qual é esse ponto remoto dele Que deveria ser o infinito Pode, se a coisa não for muito grave Pode dar 10, 15 metros Se a coisa for mais grave Pode dar 5 metros O cara que não vai enxergar 3 metros de distância Já é uma miopia super grave Certo? Desão Medir Fui no oftalmo, medir É difícil ter essa medida, será? É muito simples na verdade, né cara? Tu tem que perguntar para o cara aí Tá confortável de ver daí? Tu mede essa distância Mais distância que o cara vem Agora olha só que legal Presta atenção, hein? Para poder corrigir a vida desse míope então O problema dele é enxergar de? Longe Eu quero que um objeto que esteja lá no... Que ele enxergue Porém ele só enxerga A uma distância que eu disse que valia? D Eu vou botar uma lente na frente do olho dele Fazer com que esse objeto tenha uma imagem A uma distância que é? D Aí ele enxerga Só falta calcular qual é a distância focal dessa lente Que distância é essa aqui mesmo? Infinito Qual é a equação que relaciona a distância focal, posição do objeto e posição da imagem? 1 sobre F é igual 1 sobre P mais 1 sobre P' Onde é que está o objeto mesmo? Infinito 1 dividido por infinito Zero 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 Eu quero descobrir a distância focal para curar o míope 1 sobre... Quanto é que vale o P' que é onde a imagem vai estar? Só que se a imagem está direita, ela é vir... Menos D Invertendo os dois lados Não dá para acreditar, cara Olha isso A distância focal da lente que cura o míope É a própria distância máxima que ele consegue enxergar É o próprio ponto remoto dele Ou seja Eu só consigo enxergar o cara até 10 metros Ele vai mandar um cara fazer uma lente divergente para mim Ou seja, distância focal negativa De quanto? Distância focal 10 metros Quando eu colocar na frente do meu rosto Eu vou ficar maravilhado Que a vida que eu não enxergava no infinito Tudo borrado Começa a aparecer para mim Agora eu olho para o horizonte e eu vejo o pôr do sol Agora eu olho para as pessoas do lado da rua E posso cumprimentá-las sabendo quem são Cara, que mágico isso Simplesmente vai lá e ilude o olho do cara Não está enxergando? Vai enxergar na marra Porque eu vou botar a imagem onde tu enxerga Não interessa se o cara vai estar no infinito A imagem que tu não enxergava no infinito Vai aparecer bem no limiar que o teu olho pode enxergar Olha que interessante Agora olha só galerinha Só uma curiosidade Vocês falam em grau, né? Ah, eu tenho tantos graus, não é? Vamos entender isso então? Quando a gente calcula a distância focal Não é isso que a galera usa no dia a dia A galera para falar de lente Eles usam algo chamado vergência E olha o que é a vergência de uma lente É o inverso da distância Focal, vergência Vamos pegar a ideia do cara que enxerga 10 metros de distância Em vez do infinito A distância, a lente dele vai ser 10, não é isso? Menos 10, na verdade, né? Olha qual é a vergência então 1 dividido por 10 metros Menos, né? A vergência vai ficar menos 0,1 A gente chama isso aqui de dióptria Dióptria Que no dia a dia a galera chama de Grau Então, ó 0,1 grau O cara que tem 0,1 grau No óculos dele Para a miopia É o cara que o médico Mediu que o ponto remoto dele é 10 metros Se for 20 metros 20 metros Se fosse 0,05 graus Ah, é 0,05 graus Que eu tenho De miopia Quer dizer que Naquele dia que tu foi no oftalmo Ele enche Ele disse, ó Uns 20 metros Essa pessoa enxerga bem Agora, menos que isso Ela já não vai enxergar Certo? Então tu vê, né cara Pensa que às vezes Putz, fabricar o óculos pra pessoa É uma coisa, ó Tem que chamar a NASA para Não, cara É, cara Se for miopia É o mais fácil Média distância Amigo, faz um óculos Em tal distância focal Divergente, claro Fechou Tá feito o óculos Outra, tu pega dois caras Com o mesmo grau de miopia Pode trocar o óculos Perfeito Um pro outro O óculos é o mesmo Tu troca o óculos Não dá nada A mesma coisa é hipermetropia A mesma coisa é presbiopia Que eu já vou te mostrar o que é Só astigmatismo que não Astigmatismo, cara Se tens um óculos pra ti Teu amigo pode ter o mesmo grau de astigmatismo Tu troca o óculos Não bate Não fica bom Já vamos entender por que Avergência é sempre metro Como? Avergência é sempre metro Avergência pra poder sair em dióptria Eu juro que eu escrevi dióptria ali Tem que ser em metro Parabéns garoto É isso mesmo Então ó Mais uma formulazinha Vergência é o inverso do? For Análise dimensional Vai ser metro na menos um Já que ali é metro, né? E a gente vai chamar essa unidade de que mesmo? Dióptria Dióptria É um nome bom pra uma filha Dióptria Fez as tarefas Certo? E aí pra não ficar falando desse nome esquisito A gente chama de grau Tudo bem? Grau É isso aí Pois não Aonde? Eu tinha uma pergunta Mas manda Daqui a pouco tu lembra Ô galerinha Olha só Vamos usar agora um pouco de bom senso pra gente detonar a próxima doença Mas Depois da miopia Eu quero fazer justamente o contrário A hipermetropia Hipermetropia Essa hipermetropia Já que eu tô te avisando que é o contrário da miopia Fechou? Qual é a causa dela? É do lobo ocular curto Manda O que é que Tem gente que precisa Alguém se abriu Alguém se abriu Cara Eu jamais vim me esquecer de uma reportagem que eu vi Eu tava lá Eu sofri um acidente Quebrei minha coluna Fiquei um tempão acamado Eu ficava lendo Ficava vendo um programa que me interessasse a TV Eu vi um programa Que falava de uma Enfermeira Benévola Que passava pelo mundo aí Fazendo Bondade pras pessoas Ela era especialista em Trabalhar com pessoas Que tinham grandes problemas de visão Ela soubeu uma técnica Essa safadinha Que pegava um cara Que tinha 10% da visão E fazia o cara ter um olho funcional de novo Como é que ela fazia isso? Ela percebia que mesmo as pessoas cegas Tinham sensibilidade à luz Tu botava ela num lugar claro Num lugar escuro Ela percebia a diferença Ela começou Vamos trabalhar com isso Todo dia eu vou te botar no claro No escuro E vou te pedir pra definir Se tá mais claro Mais escuro Antes e depois Ou seja Ela botava vários degradês De luminosidade E pedia pro cara aí Decifrando qual é que tá mais claro Mais escuro Mesmo que o olho dele Tivesse enrebentadão E ela ia trabalhando isso Pegava objetos No claro e no escuro Aproximava e afastava do cara E aí gente Que tinha lá 20% 30% da visão Depois desses exercícios Que ela fazia com o olho Tinha lá 70% 80% E ela mesma era uma pessoa Que tinha uma visão E tu não percebia Ela dominava o problema dela E tal Então ela desenvolveu exercícios Para os olhos Que estavam salvando a visão De muitas pessoas Pelo mundo afora Vi esse programa Bom Achei fantástica a ideia da mulher Porém Eu lembro que Quando eu estudava ótica Tinha essa história De corrigir o problema Do olho do cara Então por exemplo Um cara que tem Miopia Tu poderia fazer um exercício Para o cristalino dele Conseguir ficar mais esticado Do que uma pessoa normal Afastando um pouco mais ainda Um ponto remoto Pensa aí eu com os meus botões Porra Então quando eu boto um óculos Na verdade eu estou facilitando O trabalho do olho É claro que a musculatura do olho Vai enfraquecer E o problema vai tender a aumentar Então é absolutamente Inteligível Que ao colocar um óculos O teu olho Que antes tinha que fazer Um esforço maior Para uma certa situação Que é musculação Para os músculos ciliares Que seguram o cristalino Faz com que o músculo Não precise mais fazer Tanta força Perde um pouco Da força dele E aí isso acaba agravando Um pouquinho Que é problema Aí tu corrige No oftalmo de novo Claro que nós não podemos Pirar com essa ideia E achar que agora não Agora vou ficar usando Vou treinar meu olho Às vezes não vale a pena Mas quando é um problema Muito grave O teu grau de miopia É muito grande Talvez valha a pena Investigar outras técnicas Para fortalecer o teu olho E tu diminuir o teu grau Mas começa a fazer sentido Por que que tu troca de óculos E aí daqui a pouco De novo vai ter que trocar Outra Quando está crescendo Teu globo ocular Ainda está se ajeitando Mesmo na tua idade Tens o corpo por causa de um adulto Mas se tu olha para um adulto E olha para um adulto Ainda vê que a caixa craniana A dele está um pouquinho maior Os dentes deles ainda São um pouquinho maiores Então às vezes é nesse final De crescimento Que o problema que o cara tinha Desaparece Ou que o problema que o cara não tinha Aparece Então pode acontecer No finalzinho O globo ocular está se ajeitando Na caixa craniana ainda Dá uma entortadinha Ou uma desentortadinha Então eu conheço pessoas Que eram miopia Até uma certa idade De repente Pô cara O cara nem se acredita Mas é isso Porque está dando uma crescidinha Vai Hipermetropia Qual é a causa? Globo Globo Ocular Ocular Curto Curto Sintoma Claro Se o milk tem dificuldade Para ver de perto Ele que tem globo ocular curto Quando for olhar de perto Os raios penetram No olho divergido O cristaline Acorda e não dão conta Já que a distância é curta Para convergir O ponto próximo dele Que era para ser 25 Vai para 50 Um metro Um metro e meio Dependendo do grau Da hipermetropia Dificuldade 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 Para ver Objetos Próximos Correção Claro Claro Se antes era lente divergente Porque tinha que afastar um pouco os raios de luz antes de penetrar no olho Agora tem que dar uma força para o olho Já que ele é curto Para convergir um pouco mais Lentes convergentes Lentes convergentes Se nós fôssemos pensar na cura da hipermetropia para fazer o cálculo Não fica tão bonitinho assim como no caso da miopia Para curar a miopia A distância focal da miopia É só pegar o ponto remoto do míope E pronto Já manda fazer a lente Fica bem prático No caso da hipermetropia É um pouco mais delicado Olha porque 1 sobre F É igual a 1 sobre P Mais 1 sobre P' O que eu quero? Eu quero que o hipermetropo enxergue a 25 cm Concorda comigo? Mas o olho dele não aceita O olho dele só enxerga Vamos supor É uma distância que eu vou chamar de D D D que é o ponto próximo Que está com problema Então eu fui no oftalmo Era para dar 25 Ele ia, Otávio Chegou Teu primeiro óculos de leitura O motivo não é hipermetropia De repente, né? Mas eu te explico qual é o motivo Que pode acontecer isso A correção vai ser a mesma, na verdade Ele vai lá e medir, cara Está se enxergando a 0,75 metros Então tem que botar um óculos para a leitura Para ficar confortável a tua vida Eu vou querer iludir meu olho O meu olho só enxerga um objeto Que esteja a 0,75 E eu quero enxergar a 0,25 Concorda comigo? Qual será a distância focal? Onde é mesmo que vai estar um objeto? 25 Eu quero enxergar ele Eu não vou enxergar Está aqui o objeto Putz, está borrado Eu não consigo ler Mas eu quero que um objeto a 25 cm Seja visível Então, 1 sobre 0,25 Flossão do objeto Aonde que eu quero que a imagem desse objeto apareça? Para que eu enxergue Aquele valor que eu medi no oftalmo Que no caso é 0,75 Mas eu quero a imagem direita ou invertida? Eu quero ela direita De cabeça para baixo não vai ser confortável E se ela é direita Ela tem que ser virtual Então continua sendo menos E aí no meu caso Hipotético 0,75 Beleza? Pronto Aí tem que fazer a conta Para mandar o cara Claro que nenhum oftalmo Sai fazendo a conta aí Tem no laptop dele O programinha Tu só deve falar para o programa O programa manda imprimir a lente na máquina Certo? Beleza? Hoje tem máquinas foda Tu vai lá Tu bota no computador Já tem vidro abastecido na máquina A máquina só vai lá Dá o polimento na lente Em poucas horas o óculos está pronto Certo? Vamos fazer genérico então? Menos o D O que é o D? É a distância A distância É o ponto próximo do hipermetropo O que é ponto próximo? A menor distância que o cara enxerga O que é ponto remoto? A maior distância que o cara enxerga Então ó Cura da miopia Olha que simples Cura da hipermetropia Tem que terminar a continha Certo? Quer fazer um óculos para o cara enxergar 20 cm? Aqui vai 0,2 Se foi metro ou 20 cm Por que não? Beleza? Show de bola Galerinha Concordas que o cara que domina uma das doenças Mata a outra também? Porque é tudo o contrário É tudo o contrário Tem uma doença que todos nós teremos Todos nós teremos Que ela tem o mesmo sintoma da hipermetropia E a mesma cura A cura é calculada dessa maneira É a primeira só né? Quando é acabar meu querido? Acabar com a matéria com toda tranquilidade cara Ó Tem uma outra doença que nós teremos Muito raro Muito raro Os caras não tiverem mau sinal Porque quer dizer que morreu cedo Então é bom que nós tenhamos mesmo essa doença Todos nós vamos querer ter essa doença Que é uma doença causada pelo fato de ter um cristalino coitado Ficar milhares de vezes por dia né? Mãe 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 Toda hora Aperta da loja Aperta da loja Chega uma hora que o coitado do cristalino Mãe Mãe E ai já não Né? Novinho vai ler de perto Mãe Ah vai dizer Oh Enxerga 5 centímetros papai É claro É verdade E ai chega uma hora que Mãe Já não vai tanto Estou enxergando a 20 centímetros Estavam certos Oh é verdade É a 20 centímetros que é saudável Aí ó Aí 25 centímetros Chega uma hora meu querido Que tu pega o teu pai lendo assim ó Ai tu vê ó Né? O cristalino já não vai mais Não vai? Quando o cristalino tem que largar a coisa Falei assim ó Ai ele vai no oftalco Ai ele não aguenta mais né? Porque chega uma hora que acabou o braço Vai no oftalco O nome da doença é hiper 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 Presbiopia 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 A gente conhece ela como vista cansada Galera O jovem também pode ter presbiopia Um pouquinhozinho de presbiopia Tem nada de mais isso Certo? Tem a ver com a Com genética na verdade Pode ter a ver também com a Com alguma coisa que tu tenha Feito no olho né? Um tipo de Disposição que possa ter Causado algum problema Mas A causa é diferente A causa é diferente Antes era o globo ocular curto Agora é o cristalino enrijecido Então o cristalino Perde flexibilidade Perde Flexibilidade Por que o cara não fica com problema Pra ver de longe? Porque o cristalino ele fica meio retão Pra ver de longe Então dificilmente afeta O teu ponto remoto É Sintoma É o mesmo Da hipermetropia Dificuldade para ver Objetos próximos E por isso a correção é a Mesma Correção Lentes Convergentes Pra dar uma ajudada no cristalino A diferença da presbiopia A diferença da presbiopia geralmente É que tu usa o óculos só pra leitura E da hipermetropia Via de regra Que pode permanecer com o óculos Uma parte maior do tempo Faz sentido até agora? Tranquilinho né? Perdeu a flexibilidade Bota uma lente pra ajudar o cristalino a convergir Professor E se o cara coitado tá com miopia E de repente começa a atacar a presbiopia do cara Duas lentes Quando a gente vai olhar pra longe A gente via de regra levanta o olho Quando a gente vai ler alguma coisa e olhar pra perto A gente abaixa o olho Bota a lente pra presbiopia embaixo E bota a lente pra miopia em cima Lente bifocal Se não me engano foi o Benjamin Neville Franklin que inventou a lente bifocal Ele tinha os dois problemas Não ficava de saco cheio de ficar trocando óculos No início ele amarrou um óculos Uma posição na outra E depois ele pô Fazer uma lente só de uma vez As lentes bifocais E tem a lente multifocal Professor meu é multifocal É outro nível cara O cara mapeia o teu olho Pra ver qual é o defeitinho do teu olho Em cada posição que tu olha Porque pode mudar Talvez olhando pra cima A tua miopia seja um pouco diferente Do que olhando pra frente Vê que loucura aí Tu mapeia todo o funcionamento do olho do cara E faz uma lente que Em cada posição que o cara olhar Vai ter uma lente perfeita pra aquele ângulo Porra, multifocal Tem vários focos A lente não tem um formato fixo né É outro nível É outro nível Falta uma doença mais importante Com o quadro vestibular Depois vou fazer comentários De algumas outras aí Uma outra doença então Que incomoda Que é a mais delicada eu diria É o astigmatismo Porque pra medir o astigmatismo E corrigir é um pouco mais delicado Não que isso possa ter uma consequência maior na tua vida Fica tranquilo Astigmatismo O que que é a causa do astigmatismo? Causa Na verdade o que causa o astigmatismo É uma irregularidade Irregularidade Na córnea Ou no cristalino E também pode ser né Se tem azar Irregularidade na córnea E Ou cristalino Cuidado Eu não estou dizendo que é falta de convergência Que é globo ocular alongado Que é falta de divergência O olho do cara é bom no resto O olho do cara é bom O globo ocular é do tamanho certo O cristalino converge E se estica pra ver de longe bonitinho Porém cara Lá no globo ocular do cara A córnea do cara tem um amassadinho Só pra vocês verem aí de longe É um pequeno defeito cristalino do cara É um defeitinho de nada Aí olha só Não adianta Não adianta Eu querer usar uma lente convergente ou divergente Não faz sentido Eu vou ter que fazer uma lente que disfarça esses erros Eu vou ter que analisar aquele erro E vou fazer uma lente quase do avesso do olho do cara Pra depois de passar da lente Claro estou absolutamente exagerando tudo ali A ideia é que eu faço uma lente tal Que quando a luz passa pelos defeitos da lente E os defeitos do olho Um defeito anula o outro E a luz chega e limpa lá na retina Sem borrão Então por isso que o cara tem astigmatismo Ah é igual nosso óculos Vamos trocar Até parece que o afundadinho da córnea de um Vai ser igual ao afundadinho da córnea do outro No mesmo ponto Por isso que raramente duas pessoas que tem astigmatismo Vão trocar de óculos e vão ficar satisfeitas Com o óculos do moleque Certo? Então ó Irregularidade na córnea e o cristalino Galera são irregularidades super suaves Vou botar uma aqui por exemplo Olha o astigmatismo do cara O senhor não tem erro Não dá nem pra ver direito Precisa do equipamento pra poder ver e medir isso aí Certo? É uma pequena irregularidade É milimétrico Aí tu faz uma lentezinha Com aquele defeitinho Criado especialmente Pra o passar pela lente e pelo olho do cara Ao chegar na retina legal Ou seja, qual é o sintoma? É falta de nitidez em alguns pontos Ou de generalizada se for maior o astigmatismo Falta de nitidez Qual é a correção? Cuidado Cuidado Não é lente nem convergente Nem divergente São lentes Que a gente chama de cilíndricas Ou seja, na verdade É como se fosse pegar um cilindro de vidro Com as faces planas E só usinar onde tinha defeitinho Pra corrigir Então são chamadas de lentes cilíndricas Não são nem convergentes Nem divergentes Pessoal Olha, até aí vai 99% das questões vestibular Mas só pra gente poder ter argumento Pra algumas outras coisas É importante saber O que é mesmo a catarata? Vocês sabem? Catarata Vai ficando cada vez com a visão mais embaçada Ficou dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luminosidade Por que? Porque começa a entrar menos luz no olho Por que começa a entrar menos luz no olho? A causa mais comum É que a córnea começa a ficar escurecida Tantos raios solares batendo ali a vida toda Vai danificando as células Vão morrendo as células da córnea E vão ficando opaca a córnea E aí qual é a correção se for esse caso? A catarata que o vôzinho já tem lá Que o olho ficou meio esbranquiçado inclusive Tu consegue perceber Meu Deus o olho do cara tá meio branco Como é que vai passar a luz lá pra dentro mesmo? O cara vai no ambulatório Bota o colíriozinho Limpa o olho Pega um técnico ninja Visturezinho Tira uma fatiazinha da córnea do cara E vai pra casa Enxergando com a vida nova Essa é a cirurgia de catarata Certo? Cirurgia de catarata Catarata é simples de fazer Tu faz um dia no olho Outra semana tu faz no outro olho e zerou Claro que tem outros tipos de catarata Tem bebezinho que nasce com catarata A catarata pode ser no cristalino Aí ferrou Aí não tem o que fazer Saca? Então tem catarata que é punk Que é de nascença e que pode gerar cegueira Loucura Loucura Outra coisa Outra coisa Ah, essa aqui é famosa O estrabismo A galera chama de vesbo Pode ser o estrabismo convergente quando o olho é pra dentro Ou o estrabismo divergente quando o olho é pra fora A criança geralmente tem uma fase que ela é um pouco estrádica Toda criança fica um pouquinho estrádica numa certa fase Eu lembro de eu estar brincando com meu filho e de repente Meu Deus, vou levar no oftalmo Deu uma... Deu uma... Deu uma... Meu Deus do céu Ele foi levar no oftalmo Não, não é normal Uma certa fase Aí tem que ficar de olho realmente nessa fase Tem que ser novinha Porque se tu percebe algum espírito maior Vai no oftalmo um V Se dá pra corrigir Se a coisa é mais grave Um estrabismo divergente O cara pode ter até uma faixa Sem a visão no meio Ou seja É por isso que o cara que é estrabe Às vezes se posiciona pra poder falar contigo Porque se a faixa cair bem na tua cara O cara não vai estar te vendo Aí ele... E o problema é que esse olho tá pra lá O cara que tá de lá pode achar que tá falando com ele Gera um problema social na vida do cara A galera que conversa com ele Não sabe se responde se tá olhando pra ele ou não Começa a rir da cara do cara Tem que corrigir E a operação é braba, cara A operação se for operar isso Vai ter que cortar a musculatura do globo ocular E costurar a posição certa Porém se na hora de cicatrizar Dar um repuxão no músculo daquele Pode piorar a situação E aí então a saída nesse caso É uma lente prismática Olha que loucura É uma lente mais espessa E é uma lente então que vai pegar a luz Que tá entrando numa certa situação paralela né E vai jogar ela como se estivesse entrando retinho no olho É uma lente assim que não é É um óculos mais... Que chama um pouco mais atenção Mas pelo menos o cara começa a ter uma vida Mais tranquilinha então Então ó... Não custa se falar que tem catarata Que não é a física que vai resolver com uma lente Ah de repente vale a pena anotar aqui o estrabismo E pelo menos que tipo de lente corrige Estrabismo Qual é a correção mesmo? Lentes prismáticas Lentes prismáticas É muito raro Eu acho que até que eu nunca vi cair essa observação no vestibular Mas não custa a gente né Pelo menos pontuar isso aí O cara pode ter um problema no cérebro No córtex visual e ficar cego Pode ser um problema no cérebro Daltonismo por exemplo né Tem mais de um tipo de daltonismo O cara pode confundir severamente as cores Ou só dar uma confundidinha de nada Pode ser relacionado as células da retina Ou a interpretação do cérebro Olha que interessante O cara pode ter sei lá Um descolamento de retina Uma movimentação muito rápida do olho Uma batida de carro Descola a retina do fundo do olho Em alguns casos o descolamento é tão grave Que pode ficar cego Então tem várias outras doenças Que podem acometer o olho humano Mas as principais pra nós são essas Miopia, causa Globo claro alongado Portanto dificuldade Para ver de longe E aí pra corrigir Lente divergente Tudo o contrário Hipermetropia Globo ocular Curto Sintoma Dificuldade pra ver de perto Correção Lente convergente Tem uma doença que tem o mesmo sintoma E a mesma correção Que é a pres Conhecida como vista cansada A única mudança pra hipermetropia É a causa Que é cristalino Perde flexibilidade Enrijecido Geralmente relacionado a idade mais avançada Não que um jovem de 16 anos não possa ter um pouquinho de presbiopia Aí o médico recomenda Vamos botar um óculos pra leitura aqui pra tu não te incomodar Uma dor de cabeça recorrente quando vai estudar Tem que ficar de olho nesse tipo de coisa Às vezes o cara acha que Eu não consigo estudar Mas na verdade é porque O ambiente não está favorecendo Tem crianças que tem notas péssimas Botam óculos Viram ninja Porque não estava enxergando direito E era isso que deixava ele com uma certa dificuldade Então tem que prestar atenção nisso Astigmatismo É uma irregularidade na córnea e ou no cristalino Não é lente nem convergente nem divergente São lentes cilíndricas Faces planas então Que vai ser feita pra Corrigir o defeitinho da córnea e ou do cristalino Estrabismo É a falta de linearidade entre os olhos Pode ser divergente ou convergente Então eu vou ter que fazer a luz entrar De um jeito que sair de outro Uma lente prismática pode resolver As operações geralmente são muito delicadas Em últimos casos Eu tenho um colega Estava brincando com os 13, 14 anos Uma pilha de tijolos com uns amiguinhos Uns amiguinhos satânicos Pegam uma barra de ferro Bota no furo de um tijolo E chama Ei! O bicho na hora que o cara olha O cara empurra a barra de ferro no olho do cara Segura ele ficar operando Esse olho com os maiores especialistas do estado Poder ter uma parte da visão E um dos grandes problemas Parece que o olho realmente ficou um pouco extrábico Então né E os cortes e as cicatrizes É um cara bonito Até hoje é um cara bonito Porém Tu vê se tu chegar de perto Tu vê que o olho dele é um pouquinho baleado E tu vê né cara Uma criança Inconsequente E saiu barato ainda Podia ter perdido a visão Ou pior né Essa barra de ferro penetra no olho Podia matar o cara Mas tu vê as vezes Uma bobagemzinha dessa Na dor de cabeça Terrível O olho é uma coisa que não se brinca Não se brinca com o olho Tem que cuidar do olho Tive aluno que já perdeu a visão por toxoplasmose 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 É um vermezinho O cara come lá no alface Numa verdura mal lavada O vermezinho começa a passear no teu humor vítreo E o deixar caminho de rato lá no teu humor vítreo E aí então se algum dia tu vê Porque nós temos manchinhas no olho da gente Todos nós temos pequenas manchinhas na visão Não sei se vocês já enxergaram isso Eu lembro que eu deitava na quadra de futebol lá de casa Eu olhava meu Deus vou ficar cego Olha ali ó E o pior é eu olhava pra manchinha e a manchinha andava E aí meu Deus essa manchinha é safada Ah manchinha manchinha Achei aqui Ah Quem é que enxerga essas manchinhas no olho? Galera é uma manchinha que assim ó Tu não pode querer olhar pra ela Tu olha pra parede Tem que olhar meio pro infinito É uma manchinha muito tênue Uma coisinha mais escurinha E quando tu mexe o olho ela se mexe junto Quando tem que acompanhar ela foge pra ela Ela foge Por que que isso acontece? Porque ela tá no teu globo ocular Quando tu vai tentar olhar pra ela O globo ocular se mexe Como ela tá no globo ocular ela mexe junto Sabe o que que é isso? Isso são pequenas impurezas da ordem de nanometro Alguém lembra o que que é um nanometro? Um nanometro é dez na menos nove metros A gente usa nanometro quase pra medir a distância entre os átomos Na verdade é a angstrom que a gente usa pra medir a distância atômica Que é dez vezes menor que o nanometro Mas o nanometro é pra medir realmente coisas bem pequenas Essas impurezas nanométricas estão lá no teu morvítero Quando a luz vai passar por ela ela dá uma leve desviadinha chamada difração É um fenômeno ondulatório que nós vamos estudar só no ano que vem E é isso que gera essas pequenas defeitinhos Defeitinhos não porque não atrapalha na vida do cara entendeu? Só que se tu ver algum dia dessas manchas aumentando No primeiro sinal de aumento dela vai pro oftalmo Porque pode ser uma toxoplasmose Toma um remedinho, zera e fica tranquilaço Se tu demora aí a mancha pode aumentar e é irreversível Não tem como corrigir isso Então eu tive um ex-aluno meu, parou de vir nas aulas E o que que houve? Encontrei o cara na rua um cara deprimido Deprimidaço, depressão profunda E o que que houve cara? Pô bicho, tô cego do olho Caralho mecânico, toxoplasmose Tô ruim do outro Imagina, demorou pra ir no oftalmo e se arrombou todo Então fica ligado cara Não custa ficar de olho nisso aí Então Demos uma palhinha aí sobre os defeitos da visão humana E faltou na verdade cara Faltou na verdade fazer um comentário que eu pulei na apostila Pulei propositalmente Deixei pra esse nosso último momento Dois comentários Vamos a eles Quanto tempo eu tenho galera?